O português bem falado é um desafio para muita gente. A escrita requer cuidados, concordância e acentuação corretos. Como forma de buscar um aperfeiçoamento da língua, a Olimpíada de Português reúne estudantes para uma disputa de gigantes. Em Governador Valadares, o destaque de ouro vai para uma estudante de um colégio da cidade. Pode balançar! Ela tem apenas 13 anos de idade e já carrega em seu currículo o peso de ouro. A estudante, moradora de Governador Valadares, participante da Olimpíada de Português 2024, conquistou o primeiro lugar no ranking municipal, além do sétimo em nível estadual, e destaca a importância do prêmio. Eu acho que essa conquista me dá mais motivação para eu poder conseguir algo melhor no futuro e também, tanto na escola, para eu poder me esforçar mais, conseguir notas maiores, e também fora da escola, para eu poder fazer outras Olimpíadas, concursos, porque agora eu estou mais confiante. Uma das principais competições acadêmicas, a Olimpíada de Português, é uma disputa nacional que envolve alunos dos níveis fundamental e médio de escolas públicas e privadas de todo o país, com atividades que voam além da gramática. Técnicas como leitura aprofundada e uma revisão de conteúdo, levaram Júlia a conquistar a tão sonhada medalha de ouro. Não tem nada muito específico, nada muito difícil, eu só tenho o hábito de leitura, e eu também sempre olho antes das provas, o edital, para poder ver o que vai cair, pesquisar alguns termos que eu não conheço, e estudar de novo algumas matérias que eu não lembro. Projetos com foco na leitura foram desenvolvidos na escola e ajudaram nesta preparação, como explica este professor. O principal projeto que nós temos é o projeto de leitura. Obviamente, nós temos outros projetos dentro da ideia da aplicação do conteúdo, mas trabalhar a leitura com os alunos é fundamental para que se chegue o resultado que chegou. Então nós temos um projeto de leitura com os alunos, que faz com que eles desenvolvam ainda mais e melhor o conteúdo que é aplicado dentro de língua portuguesa. Como resultado das Olimpíadas, uma noite de autógrafos com peças teatrais e músicas marca o lançamento do primeiro livro escrito por eles. Nós vamos ter a apresentação do livro escrito pelos alunos, escrito, editado, diagramado, obviamente, junto com o professor, e também nós vamos ter a apresentação das peças teatrais escritas por eles, ensaiadas, todas feitas por eles. Nós vamos musicar alguns poemas, transformar esses poemas em música, então os alunos também vão cantar e tocar, e teremos também a apresentação da história da escrita, desde a época das pinturas nas cavernas até a escrita digital, com a realidade virtual e a realidade aumentada, passando ele pela invenção da imprensa. Então eles conseguem ver de maneira aplicada tudo o que eles aprenderam durante o ano. E com todo esse talento para a língua portuguesa, será que temos uma jornalista chegando por aí? Eu acho que a profissão sempre me chamou muita atenção, e como eu tenho uma facilidade maior com linguagens, eu acho que é meio que o caminho certo para mim. Estou muito orgulhoso dela, como professor, saber que eu participei dessa conquista junto com ela, obviamente, é um trabalho em conjunto, da aluna, da família e do colégio. Mas nós temos a nossa parcela, e essa parcela vem através do trabalho que nós fazemos. É um reconhecimento não só do trabalho dela, mas do trabalho do professor. É gratificante saber que nós estamos no caminho certo. É gratificante saber que nós estamos no caminho certo.